E aí, quero dizer uma coisa, acho que cê vai entender, sabe quando faço aquelas coisas? Eu quero pegar a sua mãe, 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 eu... Prometo uma coisa, vou cuidar bem dela, por favor, me diz uma coisa, que você vai deixar eu pegar a sua mãe, eu quero pegar a sua mãe, eu... A comida dela é tão boa que me sinto feliz, quando eu como, é uma coisa que, mano, eu não aguento, não aguento, não aguento... E aí, quero dizer uma coisa, acho que cê vai entender, sabe quando faço aquelas coisas? Eu quero pegar a sua mãe, eu quero pegar a sua mãe, eu quero pegar a sua mãe... A comida dela é tão boa que me sinto feliz, quando eu como, é uma coisa que, meu mano... Eu não aguento, não aguento, não aguento, não aguento... É, acho, e você já sabe, que ela tem um desejo delícia, e que ela é muito linda... Eu quero pegar a sua mãe, eu quero pegar a sua mãe... Eu quero pegar a sua mãe... Eu quero pegar a sua mãe...